E já estamos de volta, aula 3.2, a gente trabalhou a regra de 3. Isso, e trabalhamos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. E as aulas estão tão alinhadas, tão alinhadas que no top 5, esse é um dos 5 assuntos que mais caem. Na aula 2, falamos de grandezas, proporcionalidade, diretamente e inversamente, e já caímos na regra de 3. Isso mesmo, as aulas estão tão ligadas, porque quando a gente senta para fazer um planejamento de todas as aulas, por exemplo, o terceiro ano do ano passado, tinham menos aulas, tinham 54 aulas. Terceirão desse ano, 2024, 72 aulas. Então, a gente, nós, enquanto professores de matemática, sentamos novamente, alinhamos os assuntos, o que depende de quê, o que é pré-requisito para quê. Então, sempre a gente faz isso pensado com muito carinho, muito planejado para vocês, tá bom? Vamos de revisão, então? Então, regra de 3, na telinha, olha lá. Então, quando a gente fala de regra de 3, tem dois tipos, né? Tem a simples e tem a composta. Isso. Mas, independente de quais delas, a gente tem uns 4 passos para resolver, né? Sim, precisamos. Primeiro, verificar quais são as grandezas em questão e alinhar essas grandezas em colunas. Se for simples, duas colunas. Se for composta, mais de duas colunas. Isso. Então, primeiro a gente vai fazendo essa leitura, interpretação e já cria essa tabelinha, né? Agrupa as grandezas de mesma espécie na mesma coluna, certo? Certo. Segundo passo, o que a gente precisa? Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Se for regra de 3 simples, é muito prático, porque eu olho as duas grandezas e vejo como elas se comportam. Então, se for composta, eu preciso identificar a grandeza que tem a incógnita e com ela comparar todas as outras. Duas a duas, né? Duas a duas. E aqui, assim, às vezes, na própria leitura e interpretação, a gente já está identificando se ela é inversa ou se é direta, né? Então, assim, esse passo 2, às vezes, pode vir juntinho com 1, tá? Beleza. Terceiro passo, claro, montar as equações, né? E o quarto passo, o parte, o solução. É hora de resolver o que a gente montou aqui no passo 3. Isso, aí o passo 3 pode ser encurtado na regra de 3 simples, fazendo na própria tabela a multiplicação cruzada ou a multiplicação direta. Isso mesmo. Importante observar se as grandezas são diretamente, proporcionais ou inversas, porque se for direta, isso serve para a regra de 3 simples, tá, gente? Aqui a gente está falando da simples, porque lá na composta a gente vai inverter as frações conforme a necessidade, né? Isso. E aqui na regra de 3 simples, se elas forem diretas, nós vamos multiplicar em X cruzado. E se elas forem inversas, nós vamos multiplicar na linha, certo? Certo. Como sempre, um mapa mental que faz toda a revisão de tudo, provavelmente dito, né? A regra de 3 aí a gente já falou bastante, mas tem algum exemplo aqui também, né? Legal, né? E legal da setinha ali, né? Porque diretamente proporcional, as setinhas apontam para o mesmo lugar. Ou as duas para cima ou as duas para baixo. E aqui é do jeito que a gente ensina, né? Na própria tabela já faz a multiplicação, cruzado. Diretamente multiplica cruzado, inversamente multiplica... Na linha. Certinho. E para finalizar, também aqui do mesmo autor, né? A mesma pessoa que fez esse estudo da regra de 3 simples, fez também a regra de 3 composta. Aqui é legal que ele dá o conceito, né? Tem 3 e falta 1. Falta a quarta proporcional. Regra de 3 composta. Compare a grandeza que possui a letrinha, o X, a incógnita, com as demais grandezas, fazendo de 2 em 2, né? Então, sempre a gente vai deixar a grandeza que tem a incógnita isolada, coloca o sinal de igual e aí sim trabalha com as demais, fazendo a análise e montando a equação do jeito correto. E as que são inversamente, né? Inverte as grandezas. Olha lá, pode ver que aqui está 6, 8 e aqui entrou 8, 6. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais ao número de pedreiros. Isso mesmo. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Regra de 3 simples e composta precisa ser feita com tranquilidade. Você senta, você lê, você entende, você monta o problema e resolve o problema. Então, agora é com vocês, resolver os problemas e a gente já já volta com as correções. E aí, já voltamos, atividade de sala bombando na área. Eu acho que deram conta tranquilo, né? Não, ainda tem a revisão, ainda. A revisão acabamos de fazer. A revisão já foi, ó. Vocês estão vendo? Ah, então já foi acabado, eu tenho certeza. Ah, já, tira de sala, agora ia. Vamos resolver essa questão. É, está aqui, ó, tira de sala. Eu estou aqui despreocupada. Ia pegar o cafezinho já, esperar de fazer a tarefa. Já é hora de solução, professor Maurício. Vamos lá na telinha. Então, questão de número 1, bora ver. Durante um naufrágio, os sobreviventes dividiram uma comida que lhes sobrou em partes iguais. Sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para os 12 naufrágios, vamos colocando já aqui, dias... E náufragos. E náufragos, né? Então, acho que eu vou chegar um pouquinho mais para cá, porque só temos essa página aí. E aí, às vezes, fica um pouquinho apertadinho para os cálculos, certo? Certo. Vamos lá. Então, a gente tinha... 9 dias. 10 dias para 12 pessoas se alimentarem, né? Caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes... Mais 4. Então, já tinham 12, então agora vai ficar 16, não é? Isso. Então, a gente tem que somar 4 aqui, né? Isso. Ah, beleza. E a comida fosse redistribuída, a quantidade de dias, aproximadamente, que ela duraria, seria de X dias? Então, quer saber a quantidade de dias com mais pessoas, né? Isso. Certo. Então, assim, ó, se a comida dava com 12 pessoas 9 dias, isso vai ser direto ou inversa? Tem mais gente para comer, a comida vai durar? Inverso, dura menos. Dura menos, né? Dura menos. Então, vamos lá, vamos montar. 9 para X... Pode ver, para ganhar 4, você pode multiplicar na tabela, né? É, agora já foi. Vamos lá, gente. Se é inversa, a gente multiplica? Direto. Na linha, né? Na linha, né? Ela é inversa, multiplicamos na linha. Então, vamos lá. 16 vezes X? 16X. 16X. 9 vezes 12. 9 vezes 12, 90 com 68. Se fosse 9 vezes 10, 90, né? Mais... 18. Isso mesmo. Certinho. Está multiplicando, passa... Dividindo. Dividindo, né? Vamos lá. Por 16. 108 dividido por 16? 6,75. X é igual a 6,75. Ah, então daria... Não chegaria em 7 dias, né? Não, 6 dias e umas horas do outro dia. Então, a quantidade de dias, aproximadamente... Então, olha aqui, a palavrinha está aqui justamente porque o número deu com vírgula, né? E aí, a gente marca 6 ou marca 8? Marca 6, né? Porque não chegou nem nos 7 dias, não vai durar isso tudo, né? É, vai dar 6 dias e 18 horas. Legal que ele nem colocou o 7 aí na telinha, nas alternativas, para não, de repente, não fazer uma confusão maior, né? Beleza? Beleza. Simples assim, regra de 3 simples, duas grandezas, o detalhezinho aqui era observar que aqui era mais 4, então tinha que acrescentar valores, né? Então tinha esse detalhe importante aí. Beleza. Vamos de número 2? Vamos. Vamos lá? Uma indústria utiliza como matéria-prima principal a cana-de-açúcar em suas produções. Entre produtos derivados da cana-de-açúcar está o açúcar, utilizado com frequência em nossa alimentação. Com uma tonelada de cana-de-açúcar, a produção é aproximadamente de 128 quilos de açúcar. E é legal porque na revisão, na aula do Top 5, nós destacamos que uma tonelada é 1.000 quilos. Isso. Então com 1.000 quilos de cana-de-açúcar, ele faz 128 quilos de açúcar. Então temos cana e o açúcar. E o açúcar. Isso. Beleza? Tananã, tananã. Agora vamos multiplicar direitinho na tabela. Só que nas respostas, é só que interessante, está em toneladas. Ah, então vamos deixar? Vamos deixar em toneladas. Vamos deixar em toneladas. Então, nós temos a tomada de decisão de poder mudar, só que as opções não pedem isso. Então a gente deixa do jeito que está. Aí ele fala assim, qual é a quantidade de cana-de-açúcar necessária para produzir 448 quilos de açúcar? Vamos lá. Uma tonelada de cana-de-açúcar com 128 quilos de açúcar. Qual a quantidade de cana, então o X vai aqui, para produzir 448 quilos de açúcar? Vamos pensar que está bem fácil, né? Ou é dobro, ou... Se multiplicar por 4, vai dar mais de 500, vai dar mais de 600. Primeiro detalhe, direta, né? Direta. Para aumentar a quantidade de produção de cana-de-açúcar, vai precisar de mais cana, com certeza. Então ela é uma regra diretamente proporcional, tá? Direta. Ó, se pegarmos 2 toneladas, vai dar 256, né? Então não é 2. 256 vezes 2 dá 512. Passou. Então não é 4. Não é 4. Então não é 2,5? 2 não tem, né? Mas tem 2,5 e tem 4. Então 1 é pouco, a letra A é pouco e a letra E é muita. Ou é 3,2 ou é 3,5. Isso, porque o 2,8 também fica bem distante, né? E aí fica fácil, porque é só dividir. Então 4,48 por 128. Isso, porque se ela é direta, a gente multiplica cruzado, né? Isso. Então vai ficar assim, ó. 128 vezes X, 128X. 448 vezes 1 já é 448. Ou seja, 448 dividido por 128 é a nossa resposta. 3,5. 3,5 toneladas, certo? Certo. A alternativa correta é a letra D. Legal, né? Deixa eu arrumar aquele toneladinho ali que tá aparecendo um sinal de positivo. Estantinho. 3,5 toneladas. Pronto. Já. Fácil? Isso, fácil. Essa aí é pela lógica, né? Era só você ir somando 128, mais 128, mais 128, mais... Porque as alternativas estavam em pouquinho ali, né? 2, 2,5, 3, 3,2 e tal, né? Vamos de questão número 3, vamos lá? Vamos. Em uma fábrica de bolachas, 3 máquinas produzem 9 mil bolachas em 12 dias. Opa, composta. Então nós temos bolacha, máquinas e dias, certo? Certo. Vamos completar a tabela. Então são 3 máquinas, 9 mil bolachas, 12 dias. Em 12 dias. Quantos dias são necessários... Então o X vai aqui, ó. Para que 8 máquinas produzam 1.200 bolachas. 1.200 ou 12 mil? 12 mil. 12 mil, tá. Considere as horas de trabalho como iguais, né? Beleza. Vamos dizer que é a mesma proporção de horas aí. Vamos lá, então? Então o primeiro passo é a gente pegar e colocar a nossa referência aqui, né? 12... Não mexe. X, não mexemos. Agora vamos analisar de 2 em 2, né? Bom. Para produzir 9 mil bolachas, precisou de 12 dias. Então 12 mil é mais dias. Mais dias. Então direta, né? Direta. Direta. Então a gente mantém a fração. 9 mil, 12 mil. Beleza. Legal. Vezes. Agora vamos analisar a outra aqui, ó. De verdinho. Máquinas. Bom, 3 máquinas conseguem realizar o serviço em 12 dias. Então 8 máquinas vai ser mais rápido. Ah, é. Tem mais máquinas trabalhando. Inversa, né? Então aumentou aqui, vai diminuir aqui. A gente tem que inverter a fração. Em vez de 3 oitavos... É 8 terços. 8 terços. Mas é legal aqui que tem esse monte de zerinha aqui. Pode cortar. Pode simplificar, né? Pode cortar. Ah, corta, 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 corta. Então vamos ficar aqui, ó. Dá para a gente até ir para a outra página. Aham. 12 com X, 12 com X, 9 e 12, 8 terços. Certo? Certo. Vamos lá. 12 com X, vamos multiplicar, né? O de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 8 vezes 9? 72. 12 vezes 3? Dá 36. 36. Olha aí. 72, 36 é metade dobro. É múltiplo, né? Olha que legal, né? 2 vezes 36? 72. Ah, então a gente pode simplificar aqui, né? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Então vamos lá. Agora a gente vai multiplicar a nossa equação cruzada como sempre, né? 2 vezes X? 2X. 2X. 1 vezes 12? 12. 12. Vamos lá. X é igual a 12 dividido por 2. Então X vai ser 6 dias. Rápido, né? Uhum. Legal, né? Quase triplicou o número de máquinas, não é? Quase triplicou o número de máquinas e de bolachas aumentou só 3 mil. Então são 3 mil bolachas a mais. Ah, é verdade, hein? Então é uma análise muito complexa se a gente fosse fazer tudo junto, né? É, tudo junto não dá pra pensar. Por isso que tem que fazer de dois em dois, entendeu? Você começa a pensar tudo junto, começa a dar uma bugada na cabeça, né? Agora se não, dividido, separadinho, bonitinho, fica tranquilo. Enem? Vamos lá. Se liga no Enem, a pergunta é. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Homens, carrinhos e dias. São as grandezas. 8 homens... Beleza, a gente faz bem simples, né? 8 homens... 20 carrinhos... 20 carrinhos... 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Vamos lá, então? Vamos fixar a nossa referência, né? 20 em X e vamos analisar agora dois em dois. Vamos lá. Bom, se 8 homens conseguem fabricar 20 carrinhos, 4 vão fabricar menos, não é? Menos. Diminui os homens, vai diminuir a produção também. Então diminui, diminui, direta. Diminui, diminui. Diminui, diminui, né? 8 homens produzem 20 carrinhos. 4 homens, na verdade, vão produzir a metade, né? Metade, 10 carrinhos. Mas a gente vai usar aqui a nossa relação para analisar o todo depois, né? Diretamente. Então, 8, 4. 4, quartos, tá? Agora vamos de dias, vamos lá. Bom, em 5 dias foram feitos 20 carrinhos. Em 16 dias? Mais carrinhos. Então, direta também. Direta também. Mais dias, mais carrinhos. 5 em 16. Vamos lá, ela na outra página? 20x. 8, 4. 20x. 8, quartos. 20. 16. 5. Não, 5, 16. 5, 16. 5. Memória boa, de uma página para outra. 5, 16. Aqui dá para até melhorar, né? A nossa situação aqui do 8, quartos, mas a gente pode deixar também, né? Vamos lá. 20x. Simplifica ou não? Vamos simplificar. Vamos lá. 8 por 4. Vai dar 2 aqui e 1 aqui, né? Ah, fica 20 e 16. Deixa eu pegar o verde de novo. 2 vezes 5, que agora é a multiplicação. De cima com de cima, ou de baixo com de baixo? 2 vezes 5? 10. 10. 1 vezes 16? 16. Multiplicação cruzada, normal. 10 vezes x? 10x. 10x. 20 vezes 16? Vai dar 10x. 2 vezes 16? 2 vezes 16? 32. Acrescenta um zerinho, né? É, voltou o x. Ah, desculpa. 10x. E agora, está multiplicando, passa dividindo, como sempre, né? Então, vamos lá. x vai ser igual a 320 dividido por 10. O nosso x, 32. Carrinhos. Carrinhos. O que está pedindo? Carrinhos. Carrinhos, né? Carrinhos. Vamos marcar, então? Alternativa correta, é a letra E. Ah, mas diminuiu muito os homens. Sim, mas aumentaram-se muito também os dias, não é? Legal, né? Vocês viram, então, que a gente fez aí mais 4, além de 6 que tínhamos feito na aula, né? Olha só, que maravilha. Olha as coisas melhorando. Muitos exemplos, muitas atividades, eu acho que, né? Muito, muito, muito. Terceiro ano não tem o que reclamar. É verdade. Nós já começamos com o Enem, aí foram lá várias questões do Enem e Enems atuais, tá? Nós estamos trabalhando aqui com o Enem de 2018 para cá. São a média de trabalho, são 5 anos, né? As questões. Claro que a gente pode voltar, até porque nos últimos Enems foram trabalhadas questões que caíram em Enems não igual, tá? Porque até caiu uma igual da PPL e aí foi anulada. Ano passado caiu uma igualzinha da PPL e foi anulada. Aquela do gráfico lá foi anulada porque não pode ter igual. Mas se na PPL falou de Mateus e na prova desse ano falou do João, pode, porque é diferente. Não era Mateus, não era João. Mudou o indivíduo, pode, né? Muda tudo. E a matemática é assim, se você olhar as questões, vocês viram lá, uma era cana de açúcar e açúcar, a outra era carrinhos e dias. Sempre vai mudar as grandezas, mas o modo operante é o mesmo. Isso mesmo. Legal, então, né, gente? Muito aprendizado com a regra de três. A gente viu que a gente aplica em inúmeras situações. Mas agora é a hora de ir brincando com os números. Vamos dar a resposta do nosso desafio? A pergunta era... Meu avô tem cinco filhos. Cada filho tem três filhos. Quantos primos eu tenho? E aí? Aqui no estúdio teve um grito que foi 15 e depois caiu para 14. E agora caiu para 12. No final, quando ele pensou, refletiu, ele deu a resposta correta. E vocês, sabem qual é a resposta correta? Lembrando que se o meu avô tem cinco filhos, um é meu pai, né? Um é meu pai, com certeza. Ou minha mãe, né? Do meu avô, ou pai ou mãe. O pai ou mãe, né? Então, uma dessas pessoas sou eu. Ah, então quer dizer que um desses cinco aqui é meu pai ou minha mãe. Isso. Então, os outros são meus tios. Sim, e se o meu pai é minha mãe e é filho do meu avô e cada um tem três filhos, tem eu e meus dois irmãos. Dois irmãos. E esses quatro tios aqui, cada um tem três filhos. Quatro vezes três? Doze, né? Doze primos. Então, doze primos. Essa é top, né? Boa para chegar em casa e fazer aí com a galera em casa, fazer com os vizinhos, né? Boa essa, certinho? Curta e rápida. É, rápida. E a gente finaliza nossa aula por aqui, né? Mais uma aula. Claro que estamos só iniciando, mas a gente tem muita coisa para estar junto aí, muita coisa para aprender. E a gente está nessa pegada aqui de muito animados, muito alegres de estar junto com vocês, tá bom? Ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.